Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas. Com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Takan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Professor Mauri. E aqui comigo o Sr. Tato Takan. É um milagre do Natal. Raul Cavalaria. É um prazer estar aqui com você, querido Professor Mauri. E um prazer maravilhoso estar com você, querido ouvinte, que nos prestigia todas as semanas. Ouvindo e acompanhando o Top 10 nesse ano maravilhoso. Na verdade esse ano foi bem complicado. Mas está aqui maravilhosamente lindo sempre com a gente. Quero mandar um Raul e um Feliz Natal para todos vocês. Porque esse Top 10, Mauri, sai exatamente na sexta-feira de Natal, dia 25 de dezembro de 2020. Então fica aqui então nas nossas boas energias e que o homem vestido de vermelho e de barba volumosa possa entrar na sua casa. Um urso é isso? Eu não sei o que você está falando, Mauri. Seguindo aqui a nossa campanha, não só Natalina, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Então olha, muita luz, tudo de bom para você. Seja você acredite ou não no Papai Noel, acredite ou não nos valores de uma ou outra religião, não importa. Boas festas, um excelente final de ano. E ó, primeiro podcast de 2021 será um Top 10, Mauri. Não. É verdade, semana que vem. Então cola aqui com nós, porque o Top 10 não para, não para, não para não. Agora vamos falar de Papai Noel. Papai Noel é um ícone quase global, conhecido por ser um bom velhinho que presenteia as crianças que se comportam e em alguns cenários dá pedaços de carvão para as que são desobedientes. Tem umas paradas culturais assim. É, isso aí. Lá da sua base no Polo Norte, o Papai Noel recebe bilhões de cartinhas com os desejos dos pequenos e distribui os presentes pedidos durante a noite de Natal. Que da hora, eu já fiz minha cartinha e espero que depois desse programa o meu presente esteja lá na área. Eu também, eu também. Que é um bilhete premiado da mega cena da virada. Mas você já parou para pensar em algum momento que para conseguir realizar as suas tarefas, o Papai Noel precisaria de uma gama de superpoderes invejáveis? É mesmo, para conseguir atender o mundo inteiro. Todas as crianças e adultos bonzinhos? É muita coisa. E entregar carvão ainda para os malvados ainda tem o trabalho. Ele se dá o trabalho. Se fosse só os bonzinhos ainda dá para entender. Não, não, ele entrega o carvão também. Então, nesse top 10, nós vamos elencar os maiores superpoderes do Papai Noel. E a classificação desse top 10 foi feita com base no quanto o superpoder ajuda o Papai Noel a fazer todo esse rolê das entregas aí, viu? Eu acho que ele usa correio. É uma menção honrosa que fica para a Coca-Cola. Porque, além de tudo que faz, o Papai Noel ainda bebe uma Coca-Cola todo feliz. A bordo do seu treino voador. A gente não está ganhando nada da Coca-Cola para isso. Mas, além de tudo, o Papai Noel é um garoto propaganda. A Coca-Cola conseguiu imortalizar essa imagem do velhinho barbudo vestindo uma roupa vermelha, né? É, exato. Desde as suas campanhas da década de 1920, isso perpetuou a imagem do Papai Noel até hoje. Talvez seja por conta da sua imagem nessas propagandas que ele ganha o direito autoral e tem dinheiro para comprar presente para as crianças. Provavelmente é isso, né? E ele acabou se afastando um pouco do mito original, que é o do São Nicolau. É outra história. Mas, cara, super poder do Papai Noel, por essa ninguém esperava, vai ser um Natal inesquecível! Então, faça a sua lista que começou o Top 10! Na décima colocação, senhoras e senhores, vamos com o poder de se comunicar com os animais! É verdade! O Papai Noel é tipo o Aquaman de toda outra realidade, né? É o Aquaman das renas voadoras! Cara, é isso! É isso aí! Para quem não se lembra, o treinó do Papai Noel é impulsionado por oito renas voadoras, que não só possuem nomes, mas são também inteligentes, respondendo ao bom velhinho com uma precisão inacreditável! É verdade! O Papai Noel se comunica com as renas, tudo! É, isso aí! Inclusive com aquelas do nariz vermelho! Ah, Sr. Pessoal Maurício, e vamos deixar claro que esse programa aqui de Natal, ele é family friendly! Dá pra você ouvir com as crianças, tá tudo de boas, pra todas as crianças saberem aí dos superpoderes do Papai Noel! Então, essa característica desse bom velhinho nos atribui, sim, esse poder de se comunicar com os animais, que Ando treinou ao redor do mundo pelo menos uma vez por ano! Talvez o Papai Noel tenha um intelecto elevadíssimo e tá atrás de um sistema de manipulação genética que tornou possível essa comunicação com os herbívoros citados! Ele usou ciência, de repente, pra conseguir fazer isso! Não sabemos, mas com certeza... Se a inteligência é um superpoder do Tony Stark, pode ser também do Papai Noel, né? Exatamente! Veremos mais itens aqui no Top 10! Isso é só o começo! Na nona colocação, o Papai Noel e o metamorfismo! O que é metamorfismo, Tato? Segura, segura, vem comigo! Eu acho que eu não sou tão inteligente quanto o Papai Noel! A aparência do Papai Noel mais comum é espalhada pela Coca-Cola no último século! Caramba, a Coca-Cola tem mais de 100 anos! Véio! Nossa! A gente podia fazer um Top 10 só de empresas centenárias, né? Isso é bom! Vamos lá, vamos lá! Mas tem muita coisa curiosa sobre a linda Natalina! A sua aparência muda de acordo com o local onde ele tá! O Papai Noel é diferente do Brasil, pro Estados Unidos, pro México, pra Índia... Faz sentido, porque justamente esse Papai Noel, ele tem que se conectar com a cultura local! Exatamente! Isso significa que crianças asiáticas podem se deparar com um Papai Noel asiático, por exemplo! E essa caracterização acompanha os fenótipos de todas as regiões do planeta! O que isso quer dizer? Metamorfismo! O Papai Noel pode mudar a sua aparência de acordo com a sua vontade ou necessidade! Então se você foi num shopping e viu um Papai Noel que é diferente do Papai Noel que, sei lá, você viu na propaganda da Coca-Cola... Caramba, Coca-Cola não pagou um real pra estar aqui, mas tudo bem! Mas um Papai Noel que você viu diferente na televisão, no filme... Na propaganda da Dolly! Na propaganda da Dolly! Na verdade, o Papai Noel muda a sua aparência! Cara, isso faz todo sentido! Então, pode ser, pro senhor Maurício, que o Papai Noel talvez não tenha aquela imagem que a gente conhece! Ele pode ser completamente diferente! Ele pode ser um alienígena! E a gente nunca viu a imagem verdadeira do Papai Noel! A gente vê ele conforme a gente quer ver ele! Exatamente! Não como ele é de verdade! Não como ele é de verdade! Que isso! Papai Noel, fica uma dica aqui pra você, porque eu sei que o Papai Noel ouve o nosso podcast, afinal de contas, ele sabe que nós somos meninos bonzinhos! É isso aí que eu vou ganhar meu presente! Assim me espero! Papai Noel, fica a dica aí, aumenta a representatividade! Poxa, tem tanta gente negra no Brasil, né? Podia aparecer, mas Papai Noel negro por aqui! Importante! Na oitava colocação, senhoras e senhores, o poder de encolher! Maurício, esse programa não fosse familiar! Olha, professor Maurício! Mas eu não consigo entender, por que o Papai Noel encolhe? Cara, o Papai Noel encolhe porque ele usa a pílula do Chapolin colorado! É, o Daniel Miconina! Daniel Miconina! Ah! Tem um detalhe importante na história, porque assim como o Papai Noel muda a sua aparência de acordo com a região que ele está atuando naquele momento, ele também se adapta às condições geográficas e arquitetônicas do país do qual ele está! É verdade, porque, por exemplo, no Brasil a gente não tem chaminé, mas em outros lugares do mundo o Papai Noel entra na casa pela chaminé! Só que aqui no Brasil nós não usamos chaminés, porque é um país tropical! Aqui o Papai Noel, ele é recebido com calor humano, ele é recebido de portas abertas, o Papai Noel entra pela porta de casa, só que ele entra bem pequenininho pela fechadura! Olha só! E eu pensava que o Papai Noel entrava no envelope e passava por baixo da porta. Não, 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 ele entra pela fechadura! O problema é que lá em casa a fechadura é da Gelox, fechaduras eletrônicas e a fechadura é digital. Então ele passa por baixo da porta. Ah, é que eu deixei cadastrado uma senha para ele, eu mandei na cartinha. Ah, você mandou na cartinha. A senha específica da fechadura digital do Papai Noel. É isso aí, ela expira no dia 26 de dezembro, entendeu? Vai, entendi. Só dá para usar no dia 25. É bem inteligente da sua parte, Mauro. Mas é curioso pensar que esse superpoder do Papai Noel, né, de miniaturização, também se expande para o saco de brinquedos, porque senão ele não teria como deixar as coisas para a criançada. Né, e ele tem o saco mágico, né? Exato! Então, o Papai Noel é tipo um homem formiga, da Marvel. Que homem formiga nadinha! Papai Noel, rainha! Ai, meu Deus! Sete! Sétima colocação! Vamos com a superforça! Aquele bom velhinho, com uma barriguinha avantajada, tem superforça? Ele tem superforça, professor Maury. De acordo com o relatório da Divisão de População da ONU, o número de crianças entre 0 e 14 anos no mundo, atualmente, é algo em torno de 1.82 bilhões. Caramba, tem 1.82 bilhões de crianças no mundo. O que representa 28% da população mundial. Então, imagine carregar presente para toda essa criançada, com prazo que faz qualquer profissional de logística chorar no cantinho. Cara, pelo amor de Deus, realmente tem que ter um saco que aguenta e você tem que carregar o saco ainda. Ele tem que carregar os brinquedos para colocando no trenó. Fora o carvão, né? Pois é! Porque, além de tudo, ele ainda dá o carvão para as crianças malvadas. Então, é apenas lógico atribuir ao Papai Noel o poder da superforça, porque ele sai carregando aquele sacão monstruoso de presentes, como se ele fosse um travesseiro. Você já percebeu que parece que o saco do Papai Noel é leve? Ele é leve. Você vê ele no shopping, vê ele, sei lá, na rua, descendo de helicóptero nos eventos. Ele sempre leva o saco do Papai Noel. Ele está ali de boia, mas está lotado. Lotado, presente do mundo inteiro. Mas está carregando ali de boassa. Além disso, vamos imaginar uma situação na qual o trenó fica preso em algum lugar. Quem vai mover o trenó, porque imagina só que o trenó tem o saco e dentro do saco tem os brinquedos de todas as crianças do mundo inteiro. E aí foi lá e atolou o trenó. O próprio gordinho barbudo com seus músculos de aço é que tem que tirar o trenó em pegada. Ele chega lá para as renas e vamos embora. Vamos embora. Puxa daí que eu empurro daqui. E ele carrega as renas nas costas, Maurício. Que isso, meu Deus do céu. Papai Noel super poderoso. Porque aquilo é o homem? É o avião? Não, é o Papai Noel. É o Papai Noel. Na sexta colocação, vamos com os portais dimensionais. Como assim, Maurício? Isso mesmo. A sexta colocação traz um super poder que tem mais que uma possibilidade de aplicação, seu Tato Tarkan. A habilidade de criar portais dimensionais a seu bel prazer. O Papai Noel tem magia, né? É a magia do Natal. É, olha isso mesmo. Agora tudo faz sentido. É, mas por quê? Como é que ele vai colocar os presentes de quase 2 bilhões de crianças num saco? Por maior que o saco seja. Então, na verdade, o saco tem um portal dimensional para a casa do Papai Noel. Ou seja, a Hermione do Harry Potter copiou a ideia do Papai Noel na hora de fazer aquela sua bolsa ali, né? Exatamente! Na verdade, aquele é um espaço dimensional diferente que não ocupa todo espaço. Pode pesar a mesma coisa. Até por isso que o Papai Noel tem super força. Mas, na verdade, lá é um portal dimensional para ir repondo de acordo com a região pela qual ele está passando os presentes das crianças. Imagina a organização da tabela de Excel desse homem. E aí ele pode, por exemplo, até mesmo se ele esqueceu algum presente, Mauri, ele abre o portal dentro do saco, já vai direto ali na fábrica de presentes lá no Polo Norte, pega o presente na mãozinha do Elfim que vai fazer. Toma, Papai Noel! Aí ele pega e coloca na casa da criança. Que maravilha! Eu queria saber fazer esses portais aí, viu? Eu nunca mais esquecer a chave em casa. Eu nunca mais esquecer o celular ali em cima da mesa. E ter que voltar para buscar. E parar para pensar ainda, Mauri, considerando o tamanho da fábrica de brinquedos dos elfos, dá para considerar que talvez ela esteja em uma outra dimensão para atender a demanda inteira. Imagina a estação Fabril para construir tudo aquilo de brinquedos e a variedade de brinquedos. Durante o ano todo, né? Durante o ano inteiro. São 1,8 bilhões de brinquedos. É. Por exemplo, Mauri, eu que ganhei um jogo novo para o meu videogame. Esse jogo foi fabricado na mesma fábrica do Papai Noel que você, por exemplo, ganhou. O que você ganhou? Um ferrorama. Um ferrorama, Mauri. Tu não é uma fábrica. E essa fábrica ainda faz carvão. Carcafão. Pois é. Não é nada ecológico essa fábrica do Papai Noel, né? Não é movida a energia sustentável. Se bem que ele reaproveita o carvão, né? É isso aí. É bem inteligente. Ou na verdade, de ter uma energia sustentável, o carvão que sobrou ele está distribuindo. É isso aí. Ele estava preparado para mais um milênio aí de trabalho à base de carvão e falou não. Dano, eu vou distribuir para as crianças más. Para as crianças más, velho. 5. Na quinta colocação, vamos com superinteligência. Se esse cara faz toda essa logística, desculpa, ele realmente tem superinteligência. Exatamente. Ele não só é capaz de planejar a maior operação de entrega de bens do universo conhecido, como também consegue estar sempre à frente dos avanços tecnológicos, se mantendo indetectável enquanto faz todo o rolê natalino. Pelo amor de Deus, é isso mesmo. E além disso, a gente precisa levar em conta, vamos lá, o sistema de camuflagem no Polo Norte. Mas eu ainda estou na questão de que, de repente, ele usa portal. Pode ser uma outra dimensão. Pode ser, pode ser. O gerenciamento do exército de elvos e a otimização da linha de produção. Realmente, isso não é fácil. E, como a gente citou lá atrás, a possível manipulação genética de renas voadoras inteligentes. Esse cara é um gênio. Eu queria pedir um pouco de inteligência para ele. Sem contar que todo ano, quando sai celular novo, o Papai Noel tem antes da Apple. Antes da Samsung. Antes da LG. Antes da Asus. Não é fabricado na China, não. Não, é fabricado. É fabricado no Polo Norte. Pelo amor de Deus. Designed in California. Made in North Pole. Realmente. Realmente. Esse cara aí coloca Tony Stark no chinelo. Quatro. Na quarta colocação, vamos com o controle mental. Controle mental? Não, parei. Isso está me assustando, mano. É meio sinistro isso. Não, não. Um controle mental. Não, amor. E não, não, não. Me explica, me explica. É que o controle mental, ele pode ser usado constantemente pelo Papai Noel durante sua corrida pelo globo. O que acontece? Como é possível ele conseguir abafar, ou esconder, ou ainda conseguir manter a sua credibilidade em alta com as crianças, se os adultos acabam desmerecendo a sua existência? Não, ele controla todas as mentes do planeta, Mauri. É isso! E ele apaga todas as evidências de sua presença. Todas as crianças que filmam o Papai Noel com o celular, o Papai Noel vai lá e com o controle mental, ele faz a criança esquecer que viu o Papai Noel e apagar o arquivo do celular. Que isso! Todos os pais, por exemplo, o controle de tráfego aéreo e um carvão, né? Ah, é melhor que ganhar um carvão. Prefiro esquecer do que o Papai Noel passou lá em casa. Você está dormindo, acordando no meio da noite para ir no banheiro. Já aconteceu comigo. E o presente estava lá na mesa. E o bom velhinho estava saindo ali, passando pela fechadura. Ele faz, tchum, esquece. Aí você esquece, mas isso me faz pensar em uma outra coisa, Mauri. Por quê? Se o bom velhinho tem controle mental, ele podia controlar todo mundo para ser bonzinho, né? E aí todo mundo ganha a presente. Não, mas as pessoas são quem elas são, né? Ah, ele respeita o livre-arbítrio. É isso aí, a pessoa tem que fazer por merecer. Ah, então tá bom. Não, é isso aí. Papai Noel. Papai Noel é um cara legal. É um velho batuta. É um velho batuta, ele respeita todo mundo. É isso aí. Três. Na terceira colocação, o Papai Noel pode manipular o tempo. Isso faz sentido. Ao contrário de toda a ciência do mundo, o Papai Noel, de acordo com uma conta feita pela revista Popular Science, consegue realizar todas as suas entregas na noite de Natal, controlando o tempo. Isso foi feito considerando uma rota otimizada para aproveitar os fuso horários. Precisa ter uma ideia. Se ele fosse fazer normalmente, ele precisaria viajar a uma velocidade média de 8.180.295 km por hora. Isso significa que se ele viajasse nessa velocidade, ele passaria tão rápido pelo planeta Terra que ele botaria fogo na atmosfera. Isso é impossível. Então, na verdade, o Papai Noel manipula o tempo. Ele congela o tempo. E aí ele consegue esticar o tempo, utilizar da melhor maneira possível para garantir que nesse período da noite do dia 24 para o dia 25, ele consiga passar por todas as casas do planeta, onde tem crianças boas e crianças ruins, já que ele deixa o carvão, né? Então ele passa em todas as casas. Sem contar os adultos, porque tem adulto que ganha presente também. Eu ganhei o mesmo. Eu ganhei o mesmo. Eu adoro o Ferrograma. Eu adoro videogame. E aí ele consegue manipular ao seu prazer para justamente garantir a entrega de presentes para todo mundo. É um tremendo poder. Papai Noel viaja no tempo. Será que ele consegue corrigir, por exemplo, se ele deu um presente errado para uma criança e para outra criança? Por exemplo, digamos, Maurício, que ele deixasse o Ferrograma na minha casa e o jogo de videogame na sua casa. Ele consegue voltar no tempo e corrigir. Ou usar o portal para conseguir fazer a troca aí também. Ah, rápida. Instantânea. É isso aí, cara. Papai Noel, ó, ó, ó. Tô de olho em você. Apesar de que eu não vou lembrar por conta do controle mental, mas tô aqui. Instalei caminhões de segurança em casa. Na segura colocação, senhoras e senhores, vamos com a onisciência. Onisciência, para quem não sabe, é o superpoder de estar ciente de tudo, né? De estar consciente sobre tudo, de saber tudo. E você já deve ter escrito uma cartinha para o Papai Noel, certo? Várias, várias, várias. Como é que o Papai Noel sabe exatamente que cartinha de cada criança com cada presente exatamente do jeito certo para saber se a criança, além de tudo, foi uma criança boa ou uma criança ruim? Não, ele tem que estar sabendo o que acontece no mundo inteiro o tempo todo. Ele sabe se você fez algo de errado ou não. Tem alguns que têm inglês que falam isso, né? Tipo, o Papai Noel sabe se você for uma criança boazinha ou uma criança malvada? Sem contar que ele usa o ano inteiro para conseguir produzir esses presentes. Ou seja, ele está ocupado, como que ele vai produzir presentes e estar vigiando cada uma das crianças? Não, e sem contar que tem muita gente que manda a cartinha para o Papai Noel em dezembro só. É isso aí. Não deu tempo do Papai Noel se programar. Ele pode até congelar o tempo, mas ele já sabia o que você ia querer mesmo antes de você saber. Então o Papai Noel sabe tudo o que você faz. Tudo mesmo. Mesmo cada cutucada do nariz, cada vez que você mostra a língua para um dos seus amiguinhos ou para os seus pais. Mesmo que eles estejam de costas. Mas também ele sabe toda vez que você vai lá e dá um abraço no seu parente, na pessoa que você ama. Dá um beijo na vovó, no vovô. Dá um carinho, se comporta direitinho. Se Papai Noel é malandro. É por isso que a gente, quando vai ficando mais adulto, muita gente para de receber presente, Mauri. Ou começa a ganhar carvão. É, Papai Noel sabe de tudo. Recapitulando. E para você que ficou confuso com tanto superpoder do Papai Noel e se esqueceu de como começamos essa lista, ho, ho, ho. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando para te lembrar. Dez. Na décima colocação, abrindo o top 10, a comunicação do Papai Noel com animais. Será que ele se comunica também com os pássaros, passarinho, com, sei lá, com a tartaruguinha, com o cachorro. Ele chega em casa e fala assim, não late, amiguinho. Senta. É, senta. Eu vou agora deixar o presente. Será que ele faz isso? Não sei. Ou quando ele se comunica com os animais. Qual o barulho que faz? Eu nunca parei para pensar. Porque do Aquaman faz um... É verdade. Nove. Na nona colocação, o metamorfismo. Papai Noel muda de forma de acordo com a sua vontade. Oito. Na oitava colocação, o poder de encolher. Será que a gente sacaneou aqui na lista? Porque o metamorfismo poderia ser encolher também, né? Mas é que são duas coisas separadas. Sim, o metamorfismo é se modificar o visual com a aparência local. Encolher está diminuindo a estatura. É um espaço físico como um todo. Ele fica pequenininho para passar por baixo da porta, para passar pela fechadura. Sete. Na sétima colocação, a super força. Não é fácil carregar aquele saco cheio de presente, não. Não, é muito presente, amor. E de carvão, né? Seis. Na sexta colocação, o poder de criar portais dimensionais. Esse poder do Papai Noel é da hora. Da hora demais. É da hora. Acho que eu vou pedir esse poder no próximo Natal. Será que o Papai Noel dá uns poderes... Eu acho que ele não dá poder de Natal. Não sei, vou tentar. Coloca dois itens na lista. Se não der, se for poder, aí um ferrorama. É isso aí. Mas bem, ferroramas eu já tenho, né? É, mas... Aí um autorama. É isso aí. Cinco. Na quinta colocação, super inteligência. Papai Noel faz cálculos matemáticos como ninguém. Quatro. Na quarta colocação, o controle mental das crianças. E dos adultos também. Adulto que ganha presente, tem adulto que não, amor. Três. Na terceira colocação, a manipulação temporal. Papai Noel controla o tempo. E entrega tudo sempre dentro do prazo. Se bem que uma vez um tio meu foi viajar e aí o Papai Noel deixou no prazo na casa do meu tio, né? Mas aí meu tio só foi me entregar uns três dias depois do presente de Natal. Ah, sim. Mas Papai Noel atendeu certo. Quem atrasou foi meu tio. Na segunda colocação, a onisciência. O poder de saber tudo o que está acontecendo. E na primeira colocação, vamos com a imortalidade. Papai Noel ligou o God Modion. É, colocou o código. E DDQD. Colocou o código e agora é imortal. O mito de São Nicolau, que seria um Papai Noel Begins, né? Pra quem não conhece toda a história, remonta desde o ano 280 antes de Cristo. Logo, como é possível que o bom velhinho esteja presenteando a galera até hoje? Mais de dois séculos mais tarde. Eu só tenho uma resposta. Papai Noel é imortal. E se ele não for imortal e for trocando de pessoa que é o Papai Noel, tipo o Doctor Who? Papai Noel, então, é tipo um cargo. Tipo o Doctor Who? Tipo o James Bond? Tipo o James Bond. O cargo é imortal, mas pode ficar trocando as pessoas que fazem parte daquele cargo pra que a entidade Papai Noel continue existindo e continue entregando os presentes todo dia 25. Eu prefiro acreditar que Papai Noel é imortal mesmo. Papai Noel tá aí pra sempre, esteve aí desde sempre. E Papai Noel vai ter sempre a fábrica funcionando, dando um monte de brinquedo pras criançadas. Quem que faz a barba do Papai Noel? Pode ser um outro poder do Papai Noel, que a barba do Papai Noel não cresce. Ela é daquele tamanho. Porque, na verdade, ele é metamorfo, né? Ele pode escolher o tamanho da barba que ele quer. Faz sentido. Ele controla a aparência dele, Maurício. Até se a barba dele é mais branca, se é mais ruiva, se é mais escura, qual é a cor dos olhos dele. Ele controla tudo. Então ele pode controlar quanto de bigode tem, quanto de bigode não tem, a cor da pele, o formato do olho, o formato do nariz. A única coisa que não muda é a barriga, a pansona. Mas ele poderia mudar se quisesse. Tem um Papai Noel fininho. Mas eu gosto do barrigudo. Do barrigudo é mais fofinho. Ah, é mais fofinho. Dá a vontade de abraçar. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br barra apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br. Música 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 Música